Muitos de nós estamos nos perguntando como o Adrian se tornará o Aspik, o portador do Miraculous da Serpente. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre isso e de como isso pode acontecer. Bom, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao Desenhos Star. Se você quer saber mais, continue assistindo a esse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Este ano de 2018 foi um ano de muitos spoilers e novidades do mundo de Miraculous e a Comic Con trouxe tantos spoilers para nós. E um desses spoilers foram imagens do Adrian sendo portador do Miraculous da Serpente e o Adrian barra Cats Noir fazendo a fusão com o Miraculous da Serpente. Muitos de nós querem saber como o Adrian vai se tornar o Aspik, o portador do Miraculous da Serpente. E eu tenho duas teorias para isso. E a primeira é que provavelmente a Ladybug nesse episódio terá que enfrentar um akumatizado muito forte e ela não terá a ajuda do Cat Noir. E a Ladybug usará o seu talismã e ele mandará ela ir até o Mestre Fu. Então ela irá escolher um Miraculous, que no caso será o Miraculous da Serpente, para entregar para um de seus amigos como de costume. E no caso ela entregará para o Adrian. Mas o Adrian irá recusar, já que ele já tem um Miraculous. Mas provavelmente para evitar suspeitas de que ele é o Cat Noir, ele aceitará seu Aspik. Mas ele renunciará ao seu Miraculous apenas nesse episódio para evitar suspeitas. A minha segunda teoria é de que a Ladybug pode acabar perdendo o Miraculous da Serpente. Assim como ela perdeu o Miraculous da Abelha no episódio Styler Queen. Assim o Adrian iria acabar achando e se transformando em Aspik para combater o mal ao lado da Ladybug. E no final ele entregaria o Miraculous para a Joaninha. Qual dessas duas teorias vocês acham que faz mais sentido? Já a história do Snack Noir é bem diferente. Para quem ainda não sabe, foi revelado na terceira temporada que tanto a Ladybug quanto o Cat Noir poderão fazer fusões com os Miraculous. Então basicamente o Snack Noir será a fusão do Plague, o Miraculous da Destruição, com o Cés, o Miraculous da Serpente. Mas como acontecerá essa fusão? Na minha opinião o Adrian barra Cat Noir usará os dois Miraculous ao mesmo tempo. Então provavelmente o Snack Noir poderá usar o poder dos dois Miraculous, tanto o Cataclismo como o poder do Miraculous da Serpente, que ainda não foi revelado. Mas na minha opinião será a hipnose. Se você quer saber mais sobre os possíveis poderes do Viperion, o portador do Miraculous da Serpente, eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso. Eu vou deixar aí no e-card acima para vocês estarem assistindo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí